Música A síndrome de Hilley-Dye é uma doença hereditária rara, que afeta o sistema nervoso, prejudicando o funcionamento dos neurônios sensoriais, responsáveis por reagir a estímulos externos, causando insensibilidade na criança, que não sente dor, pressão, nem temperatura de estímulos do exterior. Música Os portadores desta doença tendem a morrer jovens, próximo dos 30 anos, devido aos acidentes que tendem a acontecer por causa da falta de dor. Música Sintomas da síndrome de Hilley-Dye-Y Os sintomas da síndrome de Hilley-Dye estão presentes desde o nascimento, incluem dois pontos em sensibilidade à dor, ponto e vírgula crescimento lento, ponto e vírgula incapacidade de produzir lágrimas, ponto e vírgula dificuldade em se alimentar, ponto e vírgula episódios prolongados de vômitos, ponto e vírgula convulsões, ponto e vírgula transtornos do sono, ponto e vírgula deficiência no paladar, ponto e vírgula escolhose, ponto e vírgula hipertensão. Música Os sintomas da síndrome de Hilley-Dye, tendem a piorar com o passar do tempo, ponto fotos da síndrome de Hilley-Dye-Y Causa da síndrome de Hilley-Dye-Y A causa da síndrome de Hilley-Dye-S está relacionada com uma mutação genética, contudo, não se sabe como a mutação genética causa as lesões e as disfunções neurológicas. Música Diagnóstico da síndrome de Hilley-Dye-Y O diagnóstico da síndrome de Hilley-Dye-Y é feito através de exames físicos, que demonstram a falta de reflexos do paciente, e a insensibilidade a qualquer estímulo, como calor, frio, dor e pressão. Música Tratamento para a síndrome de Hilley-Dye-Y O tratamento para a síndrome de Hilley-Dye-Y é direcionado para os sintomas à medida que eles aparecem. Música São utilizados medicamentos anticonvulsivos, colírus para impedir o ressecamento dos olhos, antieméticos para controlar os vômitos e observação intensa sobre a criança para protegê-la de lesões que podem se complicar e levar à morte. Música Link útil 2. Síndrome de Cotardi Música 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 Música